Alô amigas e amigos, canivetes e músicas, sejam muito bem-vindos. Os que sabem que a gente fala aqui do Recife, os problemas continuam, mas estão mais controlados, digamos assim. A chuva está dando tempos, períodos para voltar e com isso mais ou menos a cidade volta a funcionar. Moramos aqui numa grande cidade, Recife, Pernambuco, outros lugares do Nordeste estão com problemas também por conta das chuvas. Aqui foi absurdo a quantidade de água que caiu, uma coisa jamais vista comparada à famosa cheia de 1975 aqui em Recife. Passei por vários apuros, gravei vídeos, tem aí no... se você passar nossos vídeos aí, tem vídeos ao vivo que eu gravei. Inclusive trazendo a coisa para o canal que a gente fala da questão dos kits de sobrevivência que eu vou precisar organizar e ter junto com vocês, espero. Hoje eu vou falar rapidamente, voltando aqui ao nosso assunto central, sobre os canivetes cabo de madeira. Eu devo lavar os canivetes cabo de madeira? Eles devem ser lavados, molhados, colocados sabão, detergente neutro, alguma coisa assim? Sim, gente, eu sempre lavei meus canivetes. Aliás, eu não consigo muito conceber um canivete que eu não possa lavar. Afinal de contas, as canivetes você vai cortar carne, você vai cortar frutas, o suco, o sumo da fruta corre por dentro do canivete. E outras coisas mais, tudo que você vai cortar, uma planta, um galho, fica sujeira. Então é preciso lavar, por isso que eu contesto um pouco, tenho o Midnight Mini Champ, por exemplo, da Vitória e Nova, que tem uma lanterninha. E tenho muitas dúvidas, pode lavar aquilo? Já me disseram que não, que não pode. Bom, passa a ser um canivete meio inútil, né? Se eu não posso lavar, como é que eu vou fazer? Então se eu cortar um pedacinho de carne, tudo bem que ela é uns 58 milímetros. Correr ali o sumo da carne por dentro do canivete, ou fruta. Eu simplesmente vou deixar sujo? Aquilo não vai apodrecer ali? Bom, isso é outro assunto. Vamos falar hoje dos cabos de madeira e você deve sim lavar. E eu vou mostrar para vocês como é que eu lavo. Vou ali, tem uma piazinha aqui, tem um lavabozinho aqui, uma pilazinha. Vou mostrar lá como é que eu lavo, com escova de dente. Vamos ver tudo isso aqui no canal, junto com vocês, agora. Então, gente, você não só pode, como deve lavar seu canivete de cabo de madeira. Nós estamos com problemas aqui no Recife, como vocês sabem, muita chuva. Então a umidade fez com que os canivetes ficassem todos meio encebados, né? Então a gente molha um pouquinho, vai em uma torneira, ou melhor em uma vasilhinha, tá? Mas em uma torneira você com cuidado abre a torneira, deixa cair água, fecha a torneira. Pega uma escova de dente velha, escova de dente que você não use mais, que você reserve só para isso. Bota um pouquinho desse detergente de lavar prato neutro, qualquer um que seja, desse neutro. E você simplesmente vai lavar aqui, ó. Deixa a escova entrar bem aqui, lavar madeira também. E algumas pessoas dizem, não, cabo de madeira não pode lavar, não pode molhar, é como couro. Não, é diferente, pode. Couro no último caso também, na última necessidade você lava. Eu não aconselho estar sempre lavando, né? Canivete de cabo de madeira. Mas não vejo problema nenhum, sempre lavei os meus, tá? E estou mostrando só aqui como é que eu faço. Vou fechar o canivete, ó. Cuidado para não se cortar, viu gente? É muito comum as pessoas se cortarem quando estão lavando os canivetes, porque... Olha, passa no layerzinho dele aqui, ó. Sim, repetindo, é muito comum as pessoas se cortarem lavando os canivetes, porque eles ficam lisos, né? Por causa do sabão. Então, gente, é isso aqui, ó. Muito simples. Não tem nem por que não lavar, aí você abre a torneira. Deixa cair água tanto no layer dentro como fora. E fecha a torneira, tá gente? Não vai gastar água à toa, né? Não vai deixar a torneira aberta à toa. Eu tenho outro para lavar, justamente meu buck. Aqui, ó. Para não dizer que eu não lavo um bom canivete, está aqui o buck. Vou lavar sim. Torneirinho, ó. Vamos lá. Vamos pegar um pouquinho de detergente, ou sabão, né? Algum espumante, alguma coisa que ajude, né? E aí é a mesma coisa, gente, ó. Todas as entranhinhas dele, você joga a escova dentro. A escova vai ajudar a acessar. Agora, o que eu recomendo, vai fazer isso. Recomendo é muito cuidar, então leva corte, viu? É muito comum, porque fica liso, né? Então, os cortes vêm daí. Deixa eu abrir aqui. Essa é uma bela ferramenta. Eu já fiz vídeo sobre esse buck aí também. Olha só. Vai passando a escova dentro, em todas as áreas aqui. Recomendação principal são essas aqui. Detergente neutro ou sabão. Neutro ou sabão, né? Que não tenha nenhum tipo de agressividade. Recomendo lavar numa baciazinha melhor, que não fica na torneira. A torneira sempre gasta mais água, né? E torneira ligada, né, gente? Ou melhor, torneira desligada, né? Pra que seja economizada a água. Então, que fez esse trabalho, ó. Liga a torneira mais um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês também como é que eu seco eles, tá? Ó, movimenta um pouquinho aqui, porque nas partes são do aço, né? Corre aço no aço. Pode ficar sabão. Que também não é o fim do mundo, né? Pronto, gente. Não precisa gastar muita água. Não precisa ficar a torneira ligada. Os dois canivetes estão limpos. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu seco eles. E finalizo. Feito isso, então, gente. O que você precisa agora é de um pedacinho de papel higiênico, ou um papel toalha, ou um trapo, né? Uma camiseta aí que não sirva mais pra uso, nem seu, nem de ninguém. Pronto, é o que você precisa. Então, seca por fora. E aí eu gosto de fazer... Eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto de fazer pontinhas no papel pra entrar um pouquinho nas partes, nas gretas do canivete. Vamos lá. Olha, eu abro aqui. Enxugo a lâmina. Esse é o meu corneta que vocês conhecem, aí quem é do canal conhece, que eu gosto muito. Aí eu faço um pontinho aqui, ó. E vou passar aqui, ó. Esse aqui exige mais cuidado porque é as carbonas, né? Então, as carbonas a gente sabe qual é, né? Vacilou. Só esse processo de lavar, de molhar, se eu guardar direto, aí vai trazer mais ferrugem por ser aço carbono. Não é isso? Tá sequinho já, ó, gente. Sabe? Não tem grande coisa. Quer botar aqui também um pouquinho, ó? Essa pontinha do... Esse... O papel higiênico, né? Ele é super absorvente. Pode ser um papel toalha, como eu falei. Eu tô fazendo exatamente como eu faço, tá? E vamos no outro também. Esse aqui já tem menos problema, né? Já é um canivete aço inox. Então, caso agora eu só... Inclusive, a maioria das vezes que eu lavo meu canivete em campo, em qualquer situação de uso, eu, por exemplo, corto uma laranja, o suco da laranja corre aqui pra dentro. Eu simplesmente pego e... Jogo água e pronto. Eu sei que eu não vou ter problema de oxidação. Ó, enfio o papel aqui nessa... Na ranhura do canivete, né? Como ele é... Muito absorvente, então ele vai ajudar a absorver o líquido. Tem gente que joga agora. Tem gente que dá uma xeringada aí com WD-40, que é um DZ green punch. Deixa por um, dois dias e depois faz a lubrificação aqui no layerzinho dele. Duas gotinhas de óleo aqui, né? Duas mesmo, tá gente? Eu fiz até outro vídeo sobre isso aí. Não são... Não é meio litro de óleo não, tá? Teve um amigo que ele disse que estava gastando 100ml de óleo por mês. Ele tem quatro ou cinco canivetes. É isso, gente. O próximo passo agora... Se eu estivesse aqui em Recife, a gente não está tendo por conta dos problemas que vocês sabem aqui. Eu deixaria ele meio no local meio com sol. Por algumas horas, duas, três horas. E depois colocaria aqui duas gotinhas de óleo em cada espaçamento desses que são canivetes. São... Onde correm as lâminas, né? É isso aí, gente. Os seus canivetes cabem de madeira. Não só podem, como devem ser lavados. Tem que ter um certo... Se é um aço inox, aí eu posso passar anos, né? Só jogando álcool nele. Álcool 70, né? Tornou-se álcool 70, tornou-se uma coisa meio comum aí na casa de muita gente. Então, se fosse só todo em aço inox, faria isso. Se fosse um lance, se fosse um próprio monobloco daquele da Elma. Enfim, qualquer canivete todo inox, né? Aqui, como tem partes, né? Em latão. Isso aqui tende a escurecer, ficar aquele asinável. Todo mundo já sabe. A gente já fez vídeo sobre isso. Estava. Esse aqui estava bastante, porque a umidade, né? Choveu muito, entrou água na minha casa. Vocês sabem do problema do Recife. Meus sentimentos, inclusive, a todas as pessoas que perderam entes queridos. Graças a Deus, conosco assim, não aconteceu isso. Porém, os prejuízos são enormes em termos financeiros. A casa, a gente descobriu depois da chuva, que ela não estava preparada para essa quantidade de água. Não chegou a cair nada, nenhum pedaço, mas encheu de água a casa. Depois, quando esquenta, quando vem o sol, em alguns momentos o sol está abrindo, sobe o mormaço, os espelhos embaçam. Como se você estivesse dentro do chuveiro quente, sabe? As pessoas que usam chuveiro bem quente, que o espelho do banheiro fica todo embaçado. Está acontecendo isso com a gente aqui. Então, os canivetes ficaram todos molhados, todos meio melequentos, todos meio úmidos. As bainhas todas dos canivetes ficaram meio assim. Então, estão precisando aí que certa hora o sol chegue em Recife, para a gente voltar ao normal, gente. Espero que sim, está melhor a situação já, mas ainda com problemas, tá? É isso. Então, lave sim. Lave seus canivetes e cabos de madeira. Essas madeiras são excelentes. A do Buck, inclusive, é ébano, né? Madeira nobre aí, embora de reflorestamento, a Buck faz questão de utilizar madeiras que não advenham de desmatamento. E a do corneto, eu não sei qual... Essa é uma corneta dos anos 70, 60, 70, eu não sei qual madeira usava. Mas elas resistem bem isso, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum, lavar e secar. Eu secaria, não só pela madeira, no caso desse também, por ser aço carbon. Esse aqui eu seco, porque não me custa nada fazer o que eu fiz. Eu gastei um pedacinho de papel higiênico, um pouco d'água e quatro gotinhas de detergente neutro. É isso. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Estás no meu bolso e és tão antigo.